Vocês tinham uma Vulcan 650, que foi a primeira moto. Foi, ficamos só seis meses. Seis meses. E não andava, só andava um quilômetro e meio da casa pro trabalho. E agora estão com a Speedmaster. Ah, agora em fevereiro a gente comprou e falou, não, agora é a estrada. Exatamente, é isso que eu falo. Tu compra uma parada pra te aproveitar mesmo, uma coisa assim que te enche o olho, né? É o que eu tava falando, que eu queria mostrar no vídeo, era isso aqui, ó. Que, por exemplo, é uma moto que já tem um paralama de metal diante de traseiro. Ela pega aquela parte clássica ainda de moto durável, né? Não é aquela montoeira de plástico que o pessoal fala. A imitação do carburador. Do carburador. Isso aqui, ó, o detalhe tipo do desenho da pedaleira, ó. Do suporte, do desenho do pedal de freio. Aqui atrás, ó. Tipo o capricho da Triumph, escrever Triumph em tudo. Cara, é uma parada diferente. Oi, rapaziada. Eu tô retornando ali pra Soul Riders com a Speedmaster do Marcos. E, meu, eu quero uma moto dessa agora. Pensando uma coisa linda, uma coisa estilosa. Eu vou ser obrigado a parar ali na loja. Na verdade, já é tarde. Acho que já é uma hora da tarde. Eles devem estar doidos pra almoçar. Só que eu vou ter que fazer uma paradinha ali pra mostrar alguns detalhes da moto pra vocês. Que talvez no vídeo anterior não deu pra ver muito bem por conta da distorção da GoPro. Porque, meu, como eu falei no vídeo anterior, isso aqui é como se fosse uma Royal Enfield de luxo. De luxo. Eu fiz essa comparação porque a Royal Enfield, ela realmente tá trazendo um acabamento muito legal pras motocicletas, né, e tudo mais. Mas isso aqui é um outro nível, é um outro patamar de moto. Então, a riqueza de detalhes da Triumph, o acabamento da Triumph, a mecânica da Triumph, realmente é uma parada absurda. É de tirar o chapéu. Como eu falei anteriormente, né, a gente tá numa moto com mais de 10 kg a força média de torque, de quase 80 cv de potência. Mas isso é só um detalhe. O lance dela aqui é o conforto no rodar, cara, é a ciclística da moto. É uma parada absurda. A suspensão traseira dela, o banco dela, a posição do guidão da moto, né, a dirigibilidade, a ciclística é impecável. Toda a Triumph, né, eles sempre capricham muito bem ali na parte ciclística da moto. E é uma coisa, assim, que muitas outras marcas deveriam aprender. É uma moto que tu senta nela e mesmo que tu não tenha nenhuma experiência, mesmo que tu nunca tenha pilotado, tu te sente bem, tu te sente em casa. Isso acontece com poucas marcas no nosso mercado. E a Triumph é uma delas. Pode ver, é a primeira vez que eu tô pegando a moto e parece que eu já conheço a moto. E não é porque a gente já pilotou outra 1.200, não. É porque realmente é uma moto fácil de pilotar. A gente tá numa 1.200 extremamente fácil de pilotar, extremamente linda. É realmente um absurdo, assim, o que ela entrega em termos de design. E assim, ó, acelerou, ela tem força, rapaziada. É uma moto com controle de tração, é uma moto com freios ABS, é uma moto com controle automático de velocidade de cruzeiro. Então é realmente uma Bobber 1.200, que eu vou deixar aí na tela pra quem não conhece. Só que com essas características voltadas pra viagem. Muito mais conforto que a linha Bonneville T120. Muito mais conforto que a linha Speed. A Speed 1.200 da Triumph, até a Speed Twin. Muito mais. Speed Twin 1.200 e Speed Twin 900, né? Agora ambas chamam-se Speed Twin. Então ela tem esse lance de entregar o conforto. Eu só acho que o banco do Garupa poderia ser um pouco melhor, né? Já que é uma moto que tem esse propósito de viajar. Eu acho que deixou um pouco de aderir no banco do Garupa. E o do piloto, como ela é uma moto que se preocupa muito com o design. Depois eu vou sair da moto pra mostrar pra vocês. Eu acho que a frente dele poderia ser um pouco mais cheia. Nem que agredisse um pouco o design da moto. Que fechasse um pouco aqui o chassi dela. Foge um pouco da característica principal da moto. Mas estaria um pouco mais de conforto. Porque a parte de trás e de maciez é muito boa. Mas aqui na parte da frente ela podia ser um pouquinho melhor. Mas, ó. Deu mão, ó. É uma patada que a moto dá. É realmente uma usina de força. Então eu vou retornar ali pra loja. Já vamos bater um papo com o Marcos ali também a respeito da moto. E já mostrar alguns detalhes maravilhosos aí da Speedmaster pra vocês. Não sei se em algum momento eu falei Speed Twin. Mas é Speedmaster. Uma das motos mais raras da Triumph de se encontrar hoje em solo nacional. Muito poucas unidades aí na rua. A Triumph nunca teve essa moto assim em showroom. É dificilmente, tu acha. Então se tu achar um dia, tu compra. Porque é rara. Pra quem é entusiasta e quer ficar com uma moto exclusiva, o brinquedo é esse. Então bora lá. Ah, já voltamos aí. Sensacional. Ô. Que moto, bicho. Tô gravando ainda, eu acho. Demorei um pouquinho porque eu parei a moto pra filmar a moto, né. Aí daqui a pouco parou um cara do lado que era inscrito do canal também. Achou que a moto tava quebrada. Mas, ô, animal. Animal, moto. Animal. Porra. E o que é bom? Eu gostei muito da traseira, mas eu achei que a dianteira é meio seca. Eu achei que a suspensão dianteira podia ser um pouquinho mais macia, parece. Tipo, quando tu passa numa lombada, alguma coisa assim. Ela não é igual. Agora, atrás aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é uma maravilha. Parece que é de gel, né. É, olha aqui. Cara, como eu te falei. Porra. Eu sou o Pinoto. Eu tive, minha primeira moto foi a Vulcan. Aham. Fiquei só seis meses com ela andando um trecho. Sim. Viajei, não peguei estado, não fiz nada. E essa que eu tô mandando ver. Aham. Essa que eu tô mandando ver. O que eu sinto é, eu não consigo frear ela com o freio traseiro. Quando eu freio, provavelmente por eu ser leve e o fundo ter menos massa do que... Você vê o ABS entrando. Ah, entendi. Então, 98%. Tu tá no dianteiro. Tu sabe que eu não reparei nisso? Cara, é porque você... Talvez é, pode ser. Pode ser. Entendeu? Cara, eu posso vir do jeito que eu vim em R. Vai usar o dianteiro. Ela enfia a cara no chão. Pá. Aham. E outra. E é um freio, né? É duplão, né? É outro freio. Eu tenho um tesão por isso daqui, por esse freio dianteiro. Eu só olho com os dois deles. Aham. No acelerador, eu boto pro outro automático, com os dois deles ali. Qualquer coisa... É isso, é legal. Metade, ela para. Mas a... E o rodar dela é muito suave, cara. Tu vai numa tranquilidade, assim. Piloto automático. E a força dela é... É uma moto que, pô, dá uma patada, né? Eu falei, pera. Eu rodei o controle de tração ligado. Mas assim, ó. Tu vê que se tu desligar o controle de tração, ela patina. Se tu der mão, ela patina. É. Porra, é 10 kg de torque, né, cara? Não botei a quinta nessa moto. Tá brincando? Não botei a quinta. Porra. Eu falei assim, ah, o Felipe vai pegar naquele retão ali e vai mandar ver. Não, eu dei uma aceleradinha até 160. Eu fui até 160 com ela. O vento pega. Pega, tá? O vento, tipo assim, ó. Eu acho que é porque tu fica assim nela e daí vem tudo em cima de ti. É. A 120 km por hora já vem bastante vento. Eu passei um pouquinho de 110. Aham. Sente, né? Então o vento lá vem muito mais vento. Eu senti medo, eu freio. Aham, é bem isso. Sente muito. Eu passei de, entrei em Iguaçu, eu botei 120, 110 nela e não senti nada. Eu poderia esticar mais, por quê? Porque não tava vindo o vento. Exato. Eu acho que o problema lá é onde eu... É o local. Mas, ó, uma bolha ia ajudar um pouco, mas não resolve o problema. Ela ajuda, mas não resolve o problema. Eu ia dizer, às vezes mais vale tu ter o problema e ter a moto bonita do que... Do que... Porque assim, pô, assim ela tá linda, né? Vocês tinham uma Vulcan 650, que foi a primeira moto? Foi. Ficamos só seis meses. Seis meses. E não andava, só andava um quilômetro e meio da casa pro trabalho. E agora estão com a Speedmaster. Ah, agora em fevereiro a gente comprou e falou, não, agora é estrada. Exatamente, é isso que eu falo. Tu compra uma parada pra te aproveitar mesmo, uma coisa assim que te enche o olho, né? É o que eu tava falando, que eu queria mostrar no vídeo, era isso aqui, ó. Que, por exemplo, é uma moto que já tem um paralama de metal dianteiro e traseiro. Ela pega aquela parte clássica ainda de moto durável, né? Não é aquela montoeira de plástico que o pessoal fala. A imitação de... Do carburador. Do carburador. É. Isso aqui, ó, o detalhe tipo do desenho da pedaleira, ó. Do suporte, do desenho do pedal de freio. Aqui atrás, ó. Tipo o capricho da Triumph, escrever Triumph em tudo. Cara, é uma parada diferente. Tu compra realmente, não é só moto. É tudo, tudo, todos os detalhes que a moto tem. O escapamento, olha só. Eu fiz um videozinho mostrando o ronco, mas, ó. Vai um pro lado direito, um pro lado esquerdo e tem aquela pegada baixa, ó. Diferente das T120, diferente até das Scrambler. É na mesma pegada da Bobber, só que com o bancão aqui. A alça do garopo. Olha só o design aqui da alça. Olha só o estilo da moto, ó. Tudo pegando referência de antigamente. Tudo, tudo. Os detalhes aqui da moto. Aqui a balança, aqui estilo rabo duro, ó. Tu não vê a suspensão. Parece que a moto não tem suspensão traseira. Igual antigamente. A suspensão tá ali, ó. Com regulagem de pré-carga. Olha aqui, olha aqui. Olha só. A maciez aqui do banco. A pintura. Deixa eu ver se eu jogo um flash aqui. Olha aí. Olha isso, cara. É muito bonito. O detalhe aqui, ó. Olha só. Mais um detalhezinho aqui, lindo. Olha só. Até o punho aqui, ó. Tem as inscrições da Triumph. O pezinho de guidão é diferente. A mesa. Tu não vê corte de custo na moto. Tudo nela, ó. Visa realmente o refino, o acabamento. Olha só essa peça. Olha isso. Isso aqui é sujeira, tá, rapaziada? Mas olha os detalhes aqui da moto. Isso aqui provavelmente eu falei no outro vídeo que era a capa da bateria. Acredito que seja, sim. E olha só o design. ABS dianteiro e traseiro. Na frente o freio é duplo. Brembo. Atrás o freio é Nissin. Então temos ABS, temos controle de tração, como eu falei pra vocês. Detalhezinho aqui, ó. Que eu não cheguei a mostrar. Chave na lateral. Igual as motos de antigamente. Alerta, rapaziada. Olha só. Ela já vem com LED também. Já vem com LED também. O farol é o mesmo globo da Rocket 3. Então a gente tem a mesma peça da Rocket 3, só que na Rocket 3 são duplos. Esse aqui é simples. Olha aqui o suporte do farol. Até o suporte do farol tem design. Detalhe do lado do farol. Tudo nela realmente é muito caprichado. Pessoal, com certeza, vai falar da suspensão simples. Mas essa linha é toda ela com suspensão simples. A única 1200. Derivada desse motor com suspensão invertida na dianteira vai ser Scrumber 1200, que é aquele monstrão que tem holins na traseira e a suspensão invertida na dianteira. Mas o resto é tudo simples. Temos a coifa aqui, também que faz alusão às motos de antigamente. Toda a parte aqui de parafuso padronizado, diferente. Pneu Avontai. É o cobra. Olha só, é o mesmo pneu, não nas minhas medidas, mas que vem também na Rocket 3. Infelizmente usa pneus com câmara, né? A gente tem roda raiada. Roda raiada era o 16. 16 na dianteira e 16 na traseira. Cubo. Muito bonito. Pensa se esse cubo fosse polido. Que coisa maravilhosa que ia ficar. Parte aqui de trás também toda em LED. O desenho do paralama muda em relação à bóbera. A bóbera é mais curtinha, né? E ele continua aqui. Essa daqui não. Ele termina aqui em cima. Mas assim, a moto é muito rica em detalhes. Vamos jogar aqui, ó. Painel também derivado das Speed, né? Speed Twin 900 e tudo mais. Diferente das Bonneville T120, que é aquele painel duplo. Então temos aqui, ó, o controle de velocidade de cruzeiro. Temos aqui para desligar também o controle de tração da moto. A gente aperta aqui e consegue desligar. Só que a moto tem que estar ligada, né? Ah, não. Aqui, ó. TTCON. Consegue desligar. Eu acho que ela tinha também aqui o RPM. Eu acabei não mostrando para vocês, mas ela tem aqui indicando que está na luz diurna. Se a gente apertar aqui, a gente liga o farol alto. O farol alto, não. Perdão. O farol baixo. O alto vai ser aqui. Então ela fica nesse padrão com o farol alto. Nesse padrão com o farol baixo. E nesse padrão com a luz diurna. Vamos apertar a luz diurna. Para mim, tem que rodar assim, ó. Não é o mesmo globo das 400, tá, rapaziada? Ela é diferente. A interna do farol, o design do farol é bem diferente das 400. Ó, comando avançado. A abóbora, ele vem mais ou menos aqui. Essa já é avançada. Então, cara, rica, rica, rica em detalhes. Só agradecer, né? O Marcos e a Delânia. Ah, vi, você acertei agora. Vou trazer a moto aí pela oportunidade. Cara, legal pra caramba. O pessoal pedi essa moto. E essa era uma moto que ia ser difícil aí de aparecer. E se a gente der certo, no mesmo dia que tu mandou mensagem pra gente, tem um inscrito, mandou mensagem dizendo que tem uma Rocket 3. É, ele falou que talvez vai trazer isso. Tomara que dê certo pra gente filmar uma Rocket 3 também. Ah, que o meu poeta é essa? É, é uma Rocket 3. Capaz de sair trocado ainda. É isso aí. Obrigado, hein, pela oportunidade. Espero que tenham gostado, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.